Música 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 Até breve porque a morte não é o fim Saudade só quero a morrer Até breve porque a morte não é o fim Saudade só quero a morrer Já vou embora porque chegou sua hora Liberar o atoróis e os bastidos cada vez E venha se proteger Guarda contigo essa poesia e siga em paz Música Até breve porque a morte não é o fim Saudade só quero a morrer Até breve porque a morte não é o fim Saudade só quero a morrer Já vou embora porque chegou sua hora Liberar o atoróis e os bastidos cada vez E Deus me proteja Guarda contigo essa poesia e siga em paz Música Todo mundo aplaudindo o Fabelo Encantado Que veio de Paulista Palmas Quem é que é da Jolinda aí? Quem é da Jolinda? Muito bem A cidade mais antiga do Brasil Junto com São Vicente em São Paulo Mais cinco cidades mais férias do Brasil Palmas Tem três Olinda, Recife e Garaçu Tem depois São Vicente e São Cristóvão São em Sergipe São as cidades mais antiga Tchau Tchau